Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Mais saudades, hein? Como tá difícil essa distância, gente? Céu, coração apertado. Mas é pro bem de todos, né? Vamos lá, então. Vamos começar mais uma aula de geografia? Então, vamos retomar um pouquinho, né? O que a gente falou na aula de geografia anterior. Lembra que eu trouxe o Caio pra vocês? E nós estávamos falando a respeito das paisagens, né? Então, vamos pensar um pouquinho. O que é paisagem? Paisagem é tudo que eu posso perceber ao meu redor. Através da utilização dos sentidos, né? Através da visão, então, naquele momento que eu estou vendo. Aquela imagem, aquele lugar que eu estou vendo. Os sons que eu estou ouvindo daquele lugar. E os cheiros, né? Através do olfato. O que eu posso perceber através desses sentidos, tá bom? As paisagens, elas podem ser classificadas, né? Caracterizadas de duas formas. As paisagens podem ser naturais. E as paisagens podem ser culturais. Cada uma com a sua característica. Então, vamos lembrar um pouquinho das paisagens naturais. São as paisagens, né? Que os seus elementos predominantes são da natureza. Ou seja, que não houve intervenção do homem naquele lugar. Não houve nenhuma modificação. Ele não foi lá e não construiu ou não modificou aquele lugar. Por exemplo, olha só nas imagens. Aqui são duas imagens de paisagens naturais. Então, nós temos uma cachoeira, uma vegetação, uma montanha. Então, você observa aqui que não tem nada que o homem fez. O que ele foi lá e modificou por alguma necessidade sua. Aqui, ó, tem a imagem natural. Uma paisagem natural de um litoral que é mais conhecido pra nós, né? Então, veja, areia, o mar, aqui essa parte mais tranquila, a própria vegetação. Não há nada que o homem tenha modificado aqui, seja pela necessidade que for. Tudo bem? Já as paisagens culturais, a paisagem cultural, ela já é modificada. Ou seja, ela tem algo que o homem foi lá e modificou, descaracterizou pela sua necessidade própria, né? Então, a cultural, e ela tem alguns elementos também que são característicos dela. Que são construções, né? A gente já tinha falado prédios, casas, avenidas, pontes, né? Ela modifica aquela realidade. Então, olha só. Eu retroso aqui pra vocês duas imagens culturais. Tá vendo? Aqui, ó, embora permaneça a vegetação, né? Mas a maioria dos elementos, ou seja, o que predomina, o que tem mais aqui, são elementos que o homem construiu. Então, ele modificou e construiu, ó, né? Vários prédios, aqui tem uma rua, tá bom? Pode ter avenidas. E a Rê fez questão de trazer essas imagens pra vocês por causa disso. Vejam, vamos fazer um comparativo aqui. Lembra na outra aula que a Prô falou pra vocês que os elementos são característicos, porém as imagens, as paisagens são distintas, são diferentes uma da outra. Então, vamos analisar essas imagens aqui, olha só. Qual é o elemento predominante? Os prédios, as construções, tá vendo? É o que tem mais nas duas. Mas as duas paisagens são distintas, são diferentes. Essa aqui é uma paisagem, essa aqui é uma outra diferente, tá bom? Outra coisa também, observa, que a Rê falou na outra aula. A modificação cultural, né? Geralmente, na maior parte dela, ela é uma modificação terrena, terrestre, perdão, né? O quê? O homem modifica o cenário terrestre pra se adaptar ou por conta das suas necessidades, tá bom? Agora, vamos lá pra costila, então. Pega a sua costila. E na aula de geografia passada, a Prô pediu pra vocês realizar os exercícios de alguma página e nós vamos fazer a correção oral desses exercícios. Então, vai lá, pega a sua costila. Na página 35, elementos das paisagens. Tudo certo? Vamos lá, então. Um choco rápido, ele fala assim, cite três elementos, a questão 1, que você observa nas duas paisagens das imagens anteriores. E ele pede pra que você analise as duas imagens. Essas duas imagens aqui, né? Uma é de Recife e outra é de São Paulo. Então, são três elementos. Eu vou dar alguns exemplos. Então, olha só. O que você observa, pode ser o rio, pode ser a vegetação que se apresenta, pode ser a avenida, podem ser os prédios, as construções, tá bom? As duas apresentam viadutos de modelos de formas diferentes, mas viadutos. Então, escolhe três dentre esses que a gente falou e aí você registra aqui por escrito, tá? Número dois. Embora apresente elementos em comum, o que é em comum? Que tem nas duas paisagens, né? As paisagens das imagens são iguais? E justifica. Então, olha só. Vamos olhar com mais calma. As duas imagens são iguais? Não. Elas não são iguais. Por que elas não são iguais? E aí você tem que explicar por quê. Porque, embora elas apresentem elementos em comum, quer dizer, que tem nas duas, mas ela é organizada de maneira diferente. Lembra? Então, olha só. Por exemplo, se nós pegarmos um elemento que tem nas duas, os prédios. Tem aqui e tem aqui. Mas ela tem uma organização diferente. As duas paisagens não são iguais. Tá bom? Então, continuando, vira só a página, vamos para a página 36. A página 36 vai mostrar o conteúdo exemplificado de paisagens naturais, né? E o jogo rápido é sobre a observação dos elementos naturais. Então, tá assim, ó. Marca um X nos elementos naturais presentes nas imagens, na paisagem das imagens. E você tem três imagens de paisagem natural para você verificar. Então, o que que você vai marcar? Rio, vegetação, nuvens e montanhas. São quatro elementos naturais. Os outros apresentados são culturais. Tá bom? E aí você não marca. Página 37. Pega a página 37 aí. Paisagem cultural. E também tem uma análise da imagem através do jogo rápido. E pede para você marcar quais são os elementos culturais que você encontra nessa paisagem. O que que tem? Então, são três. Tá bom? Avenidas, prédios e viadutos. Os outros dois citados, que é florestas e oceanos, não pertencem a uma paisagem cultural. E sim a uma paisagem natural. Tá bom? Muito bem. E dando oportunidade, agora eu vou dar um outro exercício para você. O que que você vai fazer? Você vai pela janela, tá bom? Dá uma espiadinha, não pode sair por enquanto. Você vai lembrar de qual é a paisagem predominante do lugar que você mora. Tá bom? O que que é que predomina? Como é que é a paisagem do lugar que você mora? Ela é cultural ou ela é cultural? E aí você vai registrar no seu caderno. Então, você vai pôr lá a disciplina, escreve na geografia, a data da aula de hoje e coloca lá. A paisagem predominante do lugar onde eu moro é, se for natural, coloca natural. Se for cultural, escreve cultural. E aí você vai fazer um desenho para mim, no seu caderninho, de como é a paisagem predominante do lugar onde você mora. Tá bom? Outra tarefinha, eu vou deixar tudo explicadinho, escrito lá na plataforma plural para vocês. Mas vocês vão realizar os exercícios da página 38 até a página 41, que é uma retomada, uma revisão, uma fixação do conteúdo já estudado. Então, antes de você realizar, volta na unidade e faz a leitura atenta, com mais calma, dos textos explicativos. Tá bom? Volta para consultar, procura lá que vai dar tudo certinho. Tá bom? Beijo, até a próxima aula.